Boa tarde, terceiro ano. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos hoje aqui, né? Mais uma aula, né? Hoje à tarde, uma aulinha de artes, né? Então, vamos nos animar, acordar e vamos produzir. Principalmente, o que é? Inventar. Ter boas ideias e botar elas em prática. Bom, eu sei que vocês são muito criativos e, mais uma vez, nós vamos ver, né? Vamos colocar essa tal criatividade que vocês têm muito aí pra fora, pra que todo mundo veja o quanto vocês podem produzir coisas maravilhosas, tá? Bom, então vamos fazer aqui um lembrete, uma revisão do que a gente viu nessa unidade, tá? Então, hoje, nossa última aula do mês, de julho, né? Vamos ver. Nós vimos o capítulo 2, né? Que foi o quê? De onde vem tanta ideia, né? E nós falamos, nós fizemos biruta, né? Nós fizemos brinquedos e de onde vem, né? Vem inventar, vamos inventar. E nós falamos, principalmente, de um autor. Quem é esse autor? Nós falamos do Guto, né? Do Guto Lacaz. Quem é o Guto Lacaz? Bom, ele... Depois eu vou colocar um pouquinho sobre a história dele, ele mesmo contando a história dele, tá? Bom, o Guto Lacaz, ele foi um artista, né? Ele é um artista que inventou. Ele inventava brinquedos, ele vai falar um pouquinho, né? Ele inventava muitos brinquedos e, a partir daí, ele descobriu o que ele realmente era o quê? Ele era um artista. Ele não gostava só de brincar, mas também ele gostava de produzir, de fazer os seus brinquedos pra depois brincar. Achava isso uma coisa mais, digamos, mais prazerosa, né? Produzir e depois, né? Brincar com aquilo que ele mesmo fez. Esse era o prazer que ele tinha, o grande prazer, né? E dava prazer. Nós falamos sobre arte postal, né? Que a arte postal, também, né? Daquela época, começou o quê? As pessoas enviavam suas cartas e aí surgiu que a ideia de colocar uma arte. Então, cada região, cada cidade, né? Os artistas olhavam na sua cidade o que era que tinha de bonito lá. Vamos reproduzir o que tinha de bonito? Colocava, então, nos seus envelopes, nos seus cartões, né? No cartão postal, nos selos, né? O selo que é um adesivozinho que coloca, identificando de qual país, de qual cidade, de qual estado veio aquela carta, certo? Então, também, os selos, eles têm algum desenho, alguma coisa que identifica de onde vem. E daí, quem é que fez? Quem inventou? É claro que foi um artista, né? Que produziu tudo isso. Bom, o Guto, também, né? Como artista e inventou, né? Ele também fez algumas performances, né? Nós falamos sobre performances. Ou seja, você produzir alguma coisa onde vocês poderiam brincar, né? Sobre as performances que cada um poderia inventar. Bom, então, aí, no caso, performance é o que mesmo? Vamos relembrar. É uma forma de arte, né? Em que o artista faz uma ação com uma brincadeira, um jogo, uma dança, uma atitude ou uma outra ação, né? Foi o que vocês fizeram, né? Fizeram, produziram, alguns produziram um ambiente para a brincadeira, né? Como o do carro, né? Produziu a estrada, a pista, né? A boneca, né? Produziu a roupa da boneca, depois brincar com a bonequinha. Então, isso é performance. E o jogo, né? Teve criança que produziu o jogo e me mandou o videozinho dela jogando. Muito interessante, né? Quero parabenizar vocês pela criatividade, que vocês realmente são muito criativos. São crianças brilhantes, né? Maravilhosas. Gostei de ver. Bom, depois de algum tempo, ele começou a ver que as brincadeiras deles, dali das brincadeiras, ele observou que poderia criar, né? Também objetos que se vissem como algum instrumento, como a biruta. A biruta se tornou o quê? Virou um instrumento que é utilizado nos aeroportos, né? Para que os pilotos possam observar em que direção está o vento, né? Em que sentido o vento está naquele momento para que eles possam fazer o voo, né? Bom, então, nós vimos a biruta, né? Que foi o elefante biruta que ele fez aqui, que está numa praça. Depois, né? Nós vimos a mente quieta, que ele produziu, né? Um L-cubo. A gente viu o L-cubo, certo? E depois a gente viu o Ciclossine, né? Que foi produzido por ele também, através da bicicleta, né? Então, foram várias obras, né? Bom, então, o Guto Lacaz, só relembrando um pouquinho, né? Ele nasceu em 1948, né? Em São Paulo. Ele é formado em arquitetura e cria obras com os materiais mais inusitados. Ou seja, aquilo que vocês acham que não dá para fazer nada, ele aproveita, faz algo muito interessante. O artista revela desde criança, né? E gosta de construir coisas. Então, ele constrói muitas e muitas coisas, né? Ele sempre está criando alguma coisa. Bom, e... Depois a gente viu, né? É um cabide móvel, que também foi criado por ele, esse cabide, né? E foi construído. E eu pedi para que vocês fizessem, né? A arte inventa, uma performance, vocês fizeram. Construí, criá artes, também foi feito, né? Fazendo essa revisãozinha. Arte postal, né? Arte postal nem todo mundo fez, tá, gente? Tem muita gente que está me devendo, pelo menos um cartãozinho, cartãozinho, um cartãozinho bem criativo, né? Tem gente ainda que está devendo. Olha, olha, tá? Essas atividades são valendo nota, tá? Vale quatro pontos todas as atividades. Então, vamos rever quem não fez, rever, olhar e fazer essa atividade. Fazer e me enviar, tá bom? Então, vamos lá e acredito em vocês, tá? Essas aulas valem, tá? Vale ponto, tá certo? Bom, então, né? Nós vimos tudo sobre, né? Sobre, no caso, o artista Guto Lacaz. Bom, então agora, eu vou deixar que vocês vejam uma entrevista dele sobre... É que ele fala um pouquinho da sua vida, tá? E como a tarefa de hoje, o que é que eu quero? Vocês podem estar produzindo, tá? Eu quero que vocês criem, tá? Me mostrem. Eu já pedi. Quero que vocês criem... Pode ser feito de papel. Pode ser... Vocês podem criar de qualquer coisa. Tá? Pode ser também um desenho. Quero que vocês façam uma linda arte, tá? Pode ser com papel picado. Pode ser com o que vocês tiverem em casa, tá? Não precisa sair de casa pra ir comprar material, não. Tá bom? Bom, então, vocês criem alguma coisa que tenha a ver com a escola. Tá bom? Que tenha a ver com o estudo. Com a escola. Tá certo? Então, usem e abusem da criatividade de vocês, tá? Então, esse vai ser o meu desafio pra que vocês façam. Fazer um objeto escolar. Pode ser de sucata, pode ser só um desenho no caderno, mas que seja uma coisa bem criativa, tá? Bom, então, agora, fique com a entrevista, né, de Guto. E um beijo e até a nossa próxima aulinha de arte. Tá certo? Então, mente que inventa. Não esqueçam disso. Tchau, crianças, e até a nossa próxima aula. A minha infância era uma infância de construir brinquedo pra depois brincar, né? Então, tinha que construir o papagaio, construir o carrinho alemão, construir a espada, ou a barraca. Tudo era... Porque tinha brinquedo comprado também, mas a gente tinha um grande prazer em construir pra depois brincar, né? Então, ritualizava mais a brincadeira, dava mais prazer. E aí, quando eu caí em artes plásticas por acidente, assim, eu fui ver que o que eu fazia era próximo ao que os dadaístas faziam, né? Aí que eu fui entender, assim, que o que eu fazia brincando era uma... Tinha uma inserção dentro da história da arte, principalmente no dadaísmo. Aí eu falei, nossa, que chique, né? Vou estudar esse negócio. Boa parte do que eu fiz eu nunca tinha feito. Fui fazer a partir da motivação de uma ideia, né? Aí erra, dá errado, você paga mico, morre de vergonha, daí depois você corrige. Então, são sempre aventuras, assim, que elas passam por todos os estados emocionais, de euforia, de depressão, de alegria, de vaidade. A maior aventura foi o trabalho que eu fiz em 89 chamado Auditório para Questões Delicadas. Nunca tinha feito um trabalho no Arnipo e não fazia ideia do que eu estava, aonde eu estava me metendo, né? A Prefeitura me convidou para fazer uma intervenção urbana, então era um trabalho, assim, oficial, né? E eu falei, eu quero fazer no lago, usar a superfície da água como um suporte. E aí eu imaginei, junto com um arquiteto amigo meu, Rafiki Farah, que tinha uma piscina, a gente chegou a como fazer uma cadeira flutuar. Tinha feito tudo muito precário, né? Assim que era a primeira vez que eu estava fazendo, eu não tinha equipe, eu mesmo que fiz tudo. E aí afundou tudo, foi um desastre, saiu um jornal. Máquinas é muito engraçado, assim, tem vezes que a gente apresenta, e começou, o pessoal já dá uma gargalhada, assim, e vai até o fim. E tem dias que a gente apresenta que demora para dar uma gargalhada, aí quando, na terceira, quarta cena, alguém ria, solta a plateia, a plateia descobre que é para se divertir, né? Mas como tem uma aura, assim, de arte contemporânea, então tem gente que não sabe muito bem se é para rir ou para chorar. E aí mágica também eu adoro, assim, eu vejo o mágico direto, assim, né? E para surpreender, para criar a cena, para tornar o espetáculo mais intrigante e tal, vale tudo, né? É um espetáculo mesmo, é um Broadway perto do Máquinas. Para mim, arte é energia, arte é energia. Distinguir a arte de obra de arte. Então, a arte é o que está entre a obra de arte e o espectador, assim, é um meio fluido, né? Um plasmo, assim. Esse que eu acho que é a energia. Quando você passa diante de uma obra de arte e essa obra te capta, né? E é pura energia que está acontecendo, né? Entre você e a obra de arte, assim. Então, para mim, arte é energia, é um desvio. Transcrição e Legendas Pedro Negri